Ele chegou na casa do paciente, o paciente estava com a febre alta, o paciente estava com muita dor, o paciente tinha uma doença que provocava esses sintomas, a febre, a dor. Ele chegou e tratou da febre, tratou da dor, a febre está caindo, as dores diminuíram, o paciente já consegue se locomover, o paciente consegue se alimentar, mas a doença estrutural não está sendo tratada. O que está sendo tratado são os sintomas, que é normalmente como é qualquer tratamento médico. Os sintomas estão sendo bem tratados, agora há uma doença estrutural. E esta doença estrutural é gravíssima e ela exige um programa que ainda não foi apresentado pelo governo. Qual é a doença estrutural do Brasil? O subdesenvolvimento. O Brasil regrediu a indústria brasileira, locomotiva de qualquer país das dimensões continentais como o Brasil, que correspondia a quase 30% do PIB brasileiro em 1980, hoje é menos de 10%. O Brasil voltou a ser um país agroextrativista. O Brasil voltou a ser um país cuja locomotiva, incluindo a locomotiva do crescimento econômico, é o setor agropecuário e a mineração, que é um setor que gera muito pouco emprego, que concentra muita renda, que danifica o meio ambiente e que não é capaz de dar sustentação material para uma política de combate à desigualdade de renda e riqueza. Então, o Brasil voltou à rota do subdesenvolvimento e ela precisa ser enfrentada. Para enfrentar o subdesenvolvimento, você precisa de muito investimento público, porque o capital privado não tira o país do subdesenvolvimento, nunca tirou nenhum país do mundo do subdesenvolvimento, nem os Estados Unidos. Precisa de muito investimento público. E o governo, embora tenha moderado as regras do teto de gastos, estabelecer um novo marco fiscal que limita muito o investimento público. Para você combater o subdesenvolvimento, você precisa enfrentar duramente a concentração de renda e riqueza, para aumentar a capacidade de consumo do Brasil e, com isso, você incentivar o funcionamento da economia. Você precisa... Não é apenas aumentar salários, você precisa diminuir os impostos dos mais pobres, das camadas salariadas médias e você precisa aumentar furiosamente a taxação sobre os mais ricos de uma maneira expressiva do ponto de vista da geração de renda para o país. Você precisa ter um plano de desenvolvimento, como no passado o Brasil teve, que levou à criação da Petrobras, da Eletrobras e assim por diante. A Criação da Petrobras A Criação da Petrobras A Criação da Petrobras A Criação da Petrobras